Bora, bora! Deixa o monte alto, você volta? Ainda a perna, tu! Boa, boa, boa! Vem do gol, ponte na barrilha! Bora bora na barrilha! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Ae, ae, ae! 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 Para, para! Como agora! Bora, bata na barriga, bata na barriga! Bata na boca! Bora, bora! vitão, vitão! Aê, eh, 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 né, eh, que isso? Que isso? Bora, bora! Bora, bora... Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Aê! E aí Obrigado.